Olá, seja bem-vindo à empresa de captura de Monsters Stars MSZ, uma empresa que casam esses agentes causadores chamados Monsters Stars. Nós capturamos o da Cota Mutacão e, ponto ele não parece muito bem, e, sabe, ele está ficando... A Cota Mutacão e, ponto ele não parece muito bem, e, sabe, ele está ficando...